Gênesis capítulo 24 Sexta-feira 19 de fevereiro de 2021. Amat, faz ameaças ao marido Terá, e a Nadi. Danina, não concorda com a fala de Aya. Terá faz de tudo para a mulher se acalmar. Arã e Abrão entram no palácio. Sunuabum fica sabendo que o irmão foi pego. Enlila, na frente de Ekur, afirma que Dinim sim não é filho dele. Nidão na suspeita de Danina. Lamaci faz de tudo para chegar em Leafa. Nadi é firme para que Terá aceite se casar com ela. Abrão concorda com o proposto por Dinim sim. Abrão é alvo de armadilha de Dinim sim. O sumo sacerdote Kisari acaba sendo vítima da maldade de Morabi. Amat recebe Terá e Nadi, e fica chocada com a pretensão do marido, se surpreende com a vontade de Terá. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal Sérgio Bastos Oficial, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Gênesis em primeira mão. E se estiver gostando dessa magnífica obra da Ekur, responda aí nos comentários com a palavra gostei. vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.